O 17º pedágio da APAI de Gaspar foi mais um sucesso de arrecadação. Este ano a ação em prol da entidade envolveu 10 pontos de arrecadação onde professores, familiares e outros voluntários pediram doações aos motoristas para o custeio das atividades voltadas a alunos com deficiência. A arrecadação aconteceu durante toda a manhã de sábado. Em virtude de que agora foi adquirido um ônibus e todo o recurso que se tinha da festa e da rifa foi investido nesse micro-ônibus de 250 mil reais. Então agora é para manutenção mesmo, para continuar os trabalhos com os alunos da APAI. A colaboração está grande e hoje tem também em outros municípios, então tem pessoas que são de fora, mas que já colaboraram em outros municípios e acabam não colaborando aqui. Mas com certeza a arrecadação está boa. A novidade este ano foi a inclusão de um ponto a mais no bairro Santa Terezinha. Além deste, a coleta aconteceu em locais já conhecidos da população, como no acesso à BR-470, na margem esquerda, nos bairros Bela Vista, 7 de Setembro e Belchior, e também no centro e em frente à linha em círculo. Para quem participou, a maior motivação foi perceber a colaboração da comunidade e a consciência de que o trabalho da APAI é feito para todos. A pessoa que a gente acha que não vai parar, que não tem o que ajudar, tira o pouco que tem para ajudar a gente, então a gente fica muito feliz. E o pessoal que está na rua também, sem carro, está ajudando, andando de bicicleta também, para para ajudar. Então a gente fica bem feliz com o pessoal que contribui. E é importante que a comunidade saiba que é ela que mantém a nossa escola. O resultado da arrecadação foi divulgado no mesmo dia. Ao todo, foram doados quase 20 mil reais para a entidade. Entre os bairros que tiveram a maior arrecadação estão margem esquerda com mais de 3 mil e 800 reais, o 7 de setembro com mais de 2 mil e 900, e o ponto em frente à linha em círculo, que contribuiu com quase 2 mil e 800 reais. Mais uma vez, agradecer a comunidade, a imprensa, que divulgou o nosso trabalho e o pedágio hoje, para o pessoal já vir prevenido e preparado já para a doação. A APAI! Obrigada, pessoal de Santa Terezinha!